O que ninguém sabe, ninguém estraga Amar com audiência e suas consequências Lembra que as más línguas quase afastaram nossas vidas Cansei de estresse e intrigar O casal de holofotes já foi O nosso amor é só de dois Vamos amar em off que é mais gostoso Sem ouvir a opinião do povo Vamos amar em off que é melhor pra gente Só você e eu pra sempre Vamos amar em off que é mais gostoso Sem ouvir a opinião do povo Vamos amar em off que é melhor pra gente Só você e eu pra sempre O que ninguém sabe, ninguém estraga Amar com audiência e suas consequências Lembra que as más línguas quase afastaram nossas vidas Cansei de estresse e intrigar O casal de holofotes já foi O nosso amor é só de dois Vamos amar em off que é mais gostoso Vamos amar em off que é mais gostoso Sem ouvir a opinião do povo Vamos amar em off que é melhor pra gente Só você e eu pra sempre Vamos amar em off que é mais gostoso Sem ouvir a opinião do povo Vamos amar e eu fico é melhor pra gente Só você e eu pra sempre Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas se chove, chove Chove, chove Seja de lima, bebê E se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros sol Meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove E se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros sol Meu corpo virasse sol Meu corpo virasse sol Meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Mas só chove, chove Chove, chove Iê, 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 iê Meus áudios antigos, você me chamando de vida, teu gatinho Te espalhou a lembrança do tempo que a gente se amou Digitei te amo, estou com saudade, mas a hora de enviar faltou coragem Meu coração é orgulhoso demais Pra correr atrás, foi você quem terminou comigo Meu coração é orgulhoso demais Pra correr atrás, eu te quero de volta, mas eu admito Te espalhou a lembrança do tempo que a gente se amou Digitei te amo, estou com saudade, mas a hora de enviar faltou coragem Meu coração é orgulhoso demais Pra correr atrás, foi você quem terminou comigo Meu coração é orgulhoso demais Pra correr atrás, eu te quero de volta, mas eu admito Meu coração é orgulhoso demais Pra correr atrás, foi você quem terminou comigo Meu coração é orgulhoso demais Meu coração é orgulhoso demais Pra correr atrás, eu te quero de volta, mas eu admito Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Me empolga na sua, sua, na minha, então vem Me empolga na sua, sua, na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Me empolga na sua, sua, na minha, então vem Me empolga na sua, sua, na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver com o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver com o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Hoje eu me perdoe com o seu olhar Cheguei pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar Às vezes sem querer Me apanho falando em você Me apanho falando em você Às vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Quero não lembrar Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Às vezes que eu lembrar Te amo e nem quero te amar Te amo e nem sei como eu amo Te amo e nem quero te amar Te amo e nem quero te amar Te amo e nem quero te amar Não vou ser enganada por um falso amor Não quero mais viver assim Não quero mais viver assim Chega de ser já que eu sei Vou procurar alguém que queira o amor Melhor parar e dar um fim Vai ser melhor pra mim, eu sei Oh, 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 oh Agora eu fiz adeus tchau Você só me fez mal Oh, 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 oh Não quero mais te tocar Isso não vai mudar Tô indo embora Com você não vou mais Ficar, tô te deixando agora Vou indo embora pra nunca mais voltar Não vou ser enganada por falso amor Não quero mais viver assim Chega de ser, eu já cansei Vou procurar alguém que queira um amor Melhor parar e dar um fim Vai ser melhor pra mim, eu sei Agora é o fim, já deu tchau Você só me fez mal Não quero mais te tocar Isso não vai mudar Tô indo embora Com você não vou mais Ficar, tô te deixando agora Indo embora pra nunca mais voltar Vou comigo sofrer, você não vai Essa história já foi e nunca mais Vou permitir que alguém me trate assim Quando me procurar vou estar longe Eu sei, bem pra longe eu vou Por isso estou gritando, baby Escuta, baby Tô indo embora Com você não vou mais Ficar, tô te deixando agora Vou indo embora pra nunca mais voltar Tô indo embora Tô indo embora Com você não vou mais Ficar, tô te deixando agora Tô indo embora pra nunca mais voltar Tô indo embora Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrossel Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Seca o mundo depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrossel Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Vamos a ver Vamos a ver Se era isso que você queria Boa noite apenas Você vai ter o que quer de mim Lance sem compromisso e fim Se era isso que você queria Boa noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E a boba fui eu que quis acreditar Que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu A boba fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu A boba fui eu A boba fui eu Tchau! Tchau! Se era isso que você queria Boa noite só Boa noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim E a boba fui eu que quis acreditar Que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me entregar? A boba fui eu A boba fui eu A boba fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu, a boba fui eu Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu, a boba fui eu Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu, a boba fui eu A boba fui eu, a boba fui eu 4 e 15, vem falar comigo Diz que eu tô sumida, responde pois é Aqui tá tudo bem, tudo do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar E eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Ela, meu grande amor, já sou mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, já sou mais um ex Nunca tá certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa mas eu vou desligar Chau! Chau! Chau a sua família Chama! Chama! Sérgio de Lima, bebê! Em quatro e quinze vem falar comigo Diz que eu tô sumida, eu respondi, pois é Aqui tá tudo bem, tudo do mesmo jeito Com os mesmos efeitos A diferença é que alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca dá certo dividir amor pra três Se foi tão bom, por que não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Eu só precisei te beijar uma vez Eu só precisei te beijar uma vez Bem nesse lábio de mel que me fez viciar Eu sinto frio na barriga quando vou te ver Encorro com seus braços pra me esquentar Qualquer segundo é eternidade sem você Mas seu abraço faz o tempo parar Seu beijo é mais quente que o sol do sertão Me alegra mais que noite de São João Melhor que cheiro de café no fogo Sua boca causa a sensação que eu quero De novo, de novo, de novo Seu beijo é mais gostoso que cuscuz com ovo Seu beijo é mais gostoso que cuscuz com ovo Eu só precisei te beijar uma vez Pra me apaixonar Me diz O que é que tem nesse lábio de mel que me fez viciar Eu sinto frio na barriga quando vou te ver Encorro com seus braços pra me esquentar Qualquer segundo é eternidade sem você Mas seu abraço faz o tempo parar Seu beijo é mais quente que o sol do sertão Me alegra mais que noite de São João Melhor que cheiro de café no fogo Sua boca causa a sensação que eu quero De novo, de novo, de novo Seu beijo é mais gostoso que cuscuz com ovo Seu beijo é mais gostoso que cuscuz com ovo Seu beijo é mais gostoso que cuscuz com ovo De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso, não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequena, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço Com o banheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinha não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser a sua amada Não somente sua amiga Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu desface E não deixar tão claro que eu te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Eu me pinto e me disfarço Com o banheiro do perigo Com o banheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinha não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser a sua amada Não somente sua amiga Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu desface E não deixar tão claro que eu te quero Cada vez se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonada por você Você O meu coração se eu daria Você, no meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar Nem que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar, mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar O quanto amo você No meu coração só pra você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar, mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar O quanto amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar, mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar O quanto amo você Música